Ei, 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 DJ Fabuloso, são novidades Disseram que um gajo não faz nada cá na street Depois de muito tempo me ausentei nessa street Agora estou de volta pra chegar cá na street Puto, não estiguemos, não dou pão, sou doce Se me ver na estrada, não me para, tô no speed Um gajo está voando, eu te passei no Lamborghini Prajas marrelados, logo pensa em Lamborghini Há muito tempo que diziam gajo é raputo Agora estão com medo e perceberam que sou adulto Nasceu-se lá malheco, agora o rap está de luto Esse boss já não poupa com o álbum de um palito DJ Fabuloso, agora é um gajo tipo Piro Não poupa no bass, não poupa no stereo Não poupa no sap, não poupa na face Não poupa no ist, não poupa na net Não poupa na twitter Agora todos os niggas estão procurando de bom moço Agora em todos os fones o ringtone é bom moço Agora todas as filhas comprometam o mano moço Agora todo mundo reconhece o bom moço DJ Fabuloso, agora é um gajo tipo Piro Não poupa no bass, não poupa no stereo Não poupa na face, não poupa no sub Não poupa no insta Lança hit depois de hit, agora isto é fire Todo moço engana que ele saber que é um bom moço E um gajo nunca poupa só mete faia Sempre perguntar a quem é o dono da coroa E um gajo não se porta toda a minha onda Sempre que escuta um gajo paga todas as conas Depois se pergunta com o melhor igual a Oga Um gajo nunca fala metade na tipo Oga Rei é rei, o King é King O rei é rei, o King é King O rei é rei, o King é King Deixa-me só mandar o rala para todos meus niggas de Mozingane Shoutout to you Mozingane Yo Nemo G Hermen G S.V F.Bouse S.Bouse Nani K F.Niga Ayo Snaky É pra todos vocês que não me sem meus nomes Niga I got you gang Youngstar Niga Hahahaha BMC Records É o bom moço na casa Niga É o bom moço na casa 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 É o bom moço na casa